Boas Mães bem vindos de novo a Beyond Two Souls Beyond Two Souls E vamos aqui para a festa Mas isto é tudo mal, ainda tivemos na experiência e vamos para a embaixada Vamos para... está bocado tudo Uma ordem cronológica muita maluca mesmo Andamos aqui nisto né, passado, futuro, presente Jody, você me pediu por semanas, você não vai voltar agora Eu não conheço ninguém lá Você talvez me odeie e... O stress é maluco Vamos apenas ir Apenas um desprezo, não há razão para pagar-me É apenas uma festa de aniversário Estou seguro que todo mundo vai gostar Você vai ter divertido, talvez encontre alguns novos amigos Ok, vamos ver isso Vamos Oh, não esqueça o teu presente É um livro de poesia de Poe É de 50 anos e muito raro, eu tenho certeza que você vai gostar Não se preocupe Mas como uma miúda desta idade Eu vou pegar-te em 5 anos Quero saber se o livro é raro de 15 anos Quero um ipod ou um ipad ou um ipad ou um ipad ou um ipad ou um... O que é você? Vem Jody, não se preocupe Ei, Jody, certo? Vem, estamos na sala de casa Algumas garotas da minha escola e mais dorky, nós podemos encontrar Ah, é um presente para mim? Legal, obrigado Legal, obrigado Estou fora, querida Veja depois os seus amigos e não faça algo estúpido, ok? Claro, mãe, o que você quer dizer Deve ser boa Finalmente, ela recebe o hint Vai começar a festa agora, que a mãe vazou, é isso? Todo mundo, esta é Jody, ela está na Unite 4 com a minha irmã Unite 4? Departamento Paranormal? Uh, o que você faz aí? Vem esponhas ou falar com pessoas mortas? As coisas assim? Não Não Pardee time Eu vou pegar a cerveja Pessoas, façam as escutas, as meninas, façam as cendolas E Jody, você pode cuidar de mim Vamos fazer isso Vamos fazer isso Não sei O que eu faço então? Wow Começar a festa mesmo? Eu botei a musica, pode ser? Check Pop Rocalhada Vamos embora A você? O que tipo de garbado é isso? Tchau Tchau O que é que está errado é meu? Não sei o que é que está aqui no século, algo realmente pôpido Ah, acho que é o Kizomba não? F*** Falta haver assaltado aí uma Kizomba Pronto, está bem Não curtei a minha musica Deixa para ir escondido Cerveja Cerveja Ela está totalmente em oblivio Sim Kirsten Você é um geniuno Você quer uma? Pá, sou bem da nevinha mas f*** Uma cervejinha não faz mal Bota abaixo Bota abaixo Rapazes Menores Miúdas Miúdos Não bebam, faz mal Não Eu tive algumas antes Claro que eu tive Angulinho e está bom E agora, dispersou tudo O que é que se faz dizer é muito esquisito Isto é o que? Uma cadeira? Vais dançar? Uh! Mas quer dizer, onde eu chego por salvar-se é isso? Ah, come on! Olha aí os meus moves Check! Oh s***, já me enganei Certo! Estão a curtir ou não? Se calhar não Estão a parar Ha 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 Tipo o melhor é sentar mesmo Porque onde quer que vá Tipo, vasando ao pé de mim Ou vão dançar é isso? Já parei Já me estou a sentir um bocado excluído E vocês brox Fumar não Um bolinho na cerveja mas olha só o menor Fumar charutos Estes mistérios aceitados só para ver Estou muito tarde É melhor Tensia um bonco Acabei já O gajo pelo menos a oferecer uma passa Estas dreads estão-me a evitar ao máximo Olá Olá, eu sou Matt Jony, certo? Eu nunca te vejo na escola antes Você não faz classes na base? Estou em um programa diferente Com a minha própria professora Certo Porque eu me lembro se tivesse visto a você aqui antes Então, você trabalha com professores? Sim Nós trabalhamos no mesmo labor Ela pensou que seria uma boa ideia Para eu vir e passar tempo com as pessoas Uma base militar que mora lá famílias Aqui eu estou Tem as próprias escolas Você ainda mora em Londres Antes de eu morrer aqui dois anos E você? Onde você mora antes? Mentir? Por que eu deveria mentir? Eu também não estou a observar Na base Eu sempre vivi lá Eu nasci lá Você tem hobbies? Qualquer coisa que você faz para divertir? Eu surfo, qualquer chance que eu tenho E eu jogo em uma banda com um monte de amigos E o que você está em? Eu não tenho ideia Mas... Vamos dizer Vamos aprender também sobre ela Eu gosto de ler Eu gosto de esportes Eu quero dizer Eu não posso... Eu não posso deixar a base Então... Isso meio que limita as coisas Hum... Marado Posso te perguntar algo? Por que você está em Unip 4? Epa Tipo... Eu preferiria não falar sobre isso Acho um pouco mais, não? Não é pior Não é pior Que ele não para a rodar de jois ali atrás, não? Lúddio, você está para isso? Estão a심ando? É hora de dançar, meu O rapazes tem a ser mais Mais amigos dela do que as raparigas Pera spouses não têm segundas e tensais Para já está bem. Oi? Temos que rodar aqui o comando? Yeah. Check it out. You know, I'm sure you've hit this with the time but you're really pretty you know. Do you want to say that to all the girls you know? You don't like other girls. I mean there's something special about you. I guess you could say that. Thanks for the dance Matt, but I think I'll pass. Guys, why doesn't Jody give us a demonstration of her super mega powers? What? Great idea. I'd pay to see that. Forget it. It's just a little bull. Yeah, come on Jody. Show us what you can do. Okay Jody, you up for demonstration? Fuck no. No, no, I... I don't have anything to show. I told you so guys, it's all bullshit. Okay guys, it's time to eat that delicious cake and most important to open my birthday gifts. Actually, the cake can wait. I'm opening my gifts first. Love, Jen, X, X, X. Oh, that's nice babe. I bet it's me socks. A thong, just exactly what I needed. Now you can stop stealing your moms and in period champs you find a decent boyfriend. My future lover wants to thank you for making his life more interesting. What is that? An old book. It smells funky. It's a really rare collection. Poems by Edgar Allan Poe. What, did you steal this from your grandpa's library? No, no, and it's really rare. Yeah, just like your dress. No, seriously, is this a joke? I can't believe it came all of my birthday because they gave me this whole crap. And she thinks she's so clever. She's just a little rat. A freaky little lab rat. Yeah, she's been following me around like a puppy all evening. Oh, and she's a slut too. What? I never wanted to invite her. My mom made it. Oh, she's a slut. A sotiner witch. What the fuck? We should like... Do something to her. What did you do with witches? You burned them. Ahhhhhhhhhhhhhhhh… What?! Quemou-me com o cigarro? No, 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 no. Vocês vão abenar isto é. Estão abenar isto. Largue-me o meu. Atão men. Deixe-me a passar mesmo da cabeça? Por favor, por favor, deixe-me sair. O que é que não foi o primeiro momento que eu vi? Estou em torno a ti. Por favor, deixe-me sair. Por favor... Por favor! Eu quero sair! Por favor! Eu quero sair! Por favor! Eu quero sair! Por favor! Deixe-me sair! Os miúdos hoje em dia te são tão maldosos que não me prendem, meu! Come on! Aidan! Yeah man! Estás perdido aqui! F*** that! Enganei-me! Colocou o botão, man! É este! L1! A abrir esta porra, meu! Então agora, Pussis, como é que é? Que eu posso ir embora? Se calhar... Ah pá! Não! 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 Pois! Sair ao vingança! Peço muita desculpa! Mas estes meninos vão ter que apanhá-las! Tipo! Queimaram-me, man! Agarraram-me! Se quer o gozar em comida, meu carasso! Tipo! Prenderam-me ali dentro de uma cena e queimaram-me com um cigarro! Dredge! Vocês estão... F***s, man! O que é que eu faço? Devia começar assim uma cena simples! Mas não há muita cena, não é? Há só uma? Oh! Esse bolo bonito! Tá bom o bolo? Toma-lá mais! Bem, pronto. Muito engraçado, Steven. Ei, não foi eu! Eu não fiz isso esta vez! Isso é louco! Eu vou sair daqui! Não deixe-me alone! O que é que você vai para mim? A porta! Não vai abrir! 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 Calma-lá! Não há razão de pânico! Sim, não entrei em pânico! Olha aí! Estão curtindo a cena? Ahn... parece que estão à rasca ou o quê? Estão curtindo! Guys... Esta é a dor que está me encerrando aqui... Ahn... Ahn... O que não dá para você? Escupe-me? Ohn... P interestedi que não tem que ir a estupular aqui! Eu vou fazer o final... O que é que eu tenho que ir a frente aqui? Eu acho que uma hora agora não faz. Não! 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 Oh meu Deus! Ah! Tem alguém aqui! Eu não sei que tem alguém aqui! Estou deixando de baixo! Estou deixando de baixo! Estou deixando de baixo! Não estou deixando de baixo. Se der para acabar paramos já. Ok, vamos. O que é que se faz rapaz? O que é que se faz rapaz? O que é que se faz rapaz? Não sei se ela podia ter feito mais alguma coisa mas... Não quero abusar da cena. Nem fazê-la sofrer muito né? Ah! Ele já sabe o que é que se passou. Ah! Ele já sabe o que é que se passou. Ela tentou nos matar! Ah! Pois! Mostra-lhe mas é aqui uma dura aquela que a outra fez. Estaram que aprender não? Tipo... Nunca é bom mas... Está um jogo mano. Eles fizeram mal a ela para caranças. Queimaram-na. Nada de culo. Nada! Nada, 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 nada. Vamos ver o que é que se passou aqui. Não fiquei bêbada. Ah! Ah! Não fiquei. 67. Só vi uns golos. Ah! Recusei fumar. Por acaso bêbada a gente aceitou. Rejeitei o mate. Bêbada eles aceitaram. Ataquei. Ah! Quase a da gente atacou. Fez a vingança. Escondi os poderes. Ah! De certo modo. E não encendi a casa. Ah! Não esqueci. Ponto. Ok. É isso. Podíamos ter feito ainda bem pior. Mas estavam assim. Primeira entrevista. Primeira entrevista. Primeira entrevista. E situação onde? Antes da experiência ainda. Possivelmente é para nos aceitarem nessa unidade especial. Comece logo com o Aiden. Pense em que você está preocupado. Então, corte isso! Ah! Ele está revertindo a Dr. Matheus. Ele é o que vai cuidar de você até agora. Ele parece muito bom. Vamos. Ele quer se conhecê-te. Vamos, chega. Ele quer conhecê-te. Eu estará aqui. Para mais pra cá. É esta então Jody ele está esperando por você Já vou Porra Olá Jody, vim Meu nome é Snake, vim Eu pensei que seria uma boa ideia para nós ter um chat e nos conhecermos um pouco melhor Isso é, se não estiver bem com você, claro Brincadeira Não era melhor Gostou? Você pode ter se quiser O que é que se passa então Diga lá Já está a gravar Já me pergunto Os eventos estranhos E depois tenta explicar Como As coisas que acontecem ao redor de você, certo Jody? Não diz nada, ombros não, sim Diga Pes A tua mãe me diz que você tem um amigo invisível Contos dele? Não sei se isto é bom contar Não respondi a nada, ela fez a ombros Este amigo, ele está com você há muito tempo? Se eu não te respondi a cena, como é que eu te vou dizer que sim? Digo... What the fuck? Fácil ideia Talvez 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 Talvez, não é? Mas como é que eu não sei responder a isso, irmão? Está a ser uma entrevista um bocado complicada Está a ser uma entrevista um bocado complicada Eu tenho que lhe contar alguma coisa, não sei Eu tenho que lhe contar alguma coisa, não sei Desde o princípio que eu não disse nada Que não tenho cá um amigo invisível nenhum E ele continua a insistir, não é? Antes de ir lá desenhar o meu amigo Não sei o que é que vou fazer, uma luz? Talvez 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 É tipo uma cena Uma luz uma cena está Não me importa Está tipo ligado a mim de alguma maneira Esta coisa é o teu amigo E ele está conectado A você com algum tipo de corde Pois Ele está aqui agora? O que queres? O que queres? Vamos embora O que queres? Você Diga-lhe o que fazer E isso acontece Eu não digo Aiden O que fazer Ninguém sabe Ele é como um leão em uma caixa Nós estamos juntados Ele não pode sair Isso faz-lhe muito frio Não é minha culpa Eu quero que ele saiba também Ele pode ser realmente assustado Pois Ele fez isso para você? Não Isso foi os monstros O que mostra-se Quais monstros? Essa gente eu não vi Nem Os monstros Nem é bom Eu não fiz quase nada Mas desenhei o Aiden Quase todos desenharam Mostrei os poderes Quase toda a gente fez Vou ver o caminho alternativo Que seria fazer o que? Não desenhei mesmo Nada? Praticamente nada? Não sei Bem vindo a CIA Pois Quantos poderes Não é? É para onde nós vamos trabalhar Eu já percebi Que nós estávamos O que é que estávamos a fazer lá na embaixada Não é? Que o que estávamos a fazer lá na cozinha Qual é o teu quarto? Este é o que? Tudo estávamos a estudiar e dormir Para os próximos 3 anos Este é o que você vai estudar para os próximos 3 anos Não é? Vamos Holmes! Continua! Então, estou bem, olha lá! Acho que está mal não? Agora por baixo! Awww Esta é doeu Só que era por cima, meu Vamos! Find your grip! Use your momentum to swing across! Hurry! Tem que encher ali uma A meia e seguir é isso Então Estou cansada? Estou cansada? É isso Holmes! Vamos! Eu tenho a arma todo dia! Estou a ir, estou a ir Fight? Estranar aí umas cenas então Segue a direcção do movimento, ajude para terminar Um pouco estranho Um pouco estranho Um pouco estranho Aqui diria que era quase para cima para o lado... Não, não! Não! Não, não! Outro também Enganaram-me Vamos começar de novo Então Não era para dar Não era para baixar mesmo Vai lá vai está complicado Vocês enganam-me Eu baixei Eu baixei Vamos começar de novo F*** mano Vamos começar de novo Vamos começar de novo Vamos começar de novo Vamos começar de novo Isto foi boa ok F*** me Estava mal F*** me F*** me F*** me F*** me Come on! Get out of there! Come on! Fire! Come on! Vamos a ir bem! Muito bem! Passamos a esta parte com distinção! Agora mais testes! Esta parte é muito difícil para mim! O que é que eu tenho que fazer? Se eu fazer contas... Olha para isto! O que eu tenho que fazer? Eu vou te contar! Fazer contas... Eu vou maior! Excelente Jody! Ok Recruito! Agora se faz com esses trombos de óleo! O que é que é isso? O que é que é isso? Está bem! O que é que é isso? Vamos continuar! Mais fight! Oh my god! Esta parte foi complicada! Pois é! Córdoba! O que é isso? O que é isso? Hum... Ele já está a sangrar! Ele já está a ficar um bocado negra ele também Esta parte não foi muito boa Rápido, mantenha a sua foda Se isto mais rápido posso, você não cai para trás Let's go Especialista já? Ainda não, estamos quase lá Vou procurar a Judy e manter as duas esferas feridas Não consigo curá-la Marada Marada Oi Espera ai Carregaram Carregaram Tumbo Tumbo Larga Tumbo 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 Oh Então, como é que eu saio daqui? Vai eliminar, eliminar Agora tem que ser uma junção dos treinos que fizemos todos, não é? Consegui aqui ir para baixo? Não Não, não Não, não Não, não 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 dá para distrair este gajo Parece que não Pensava que aquele tipo Não queria nada comigo, não Não queria nada comigo, não Isto é que não quer nada comigo, não é que está o gajo que quer cenas comigo Estou perdido meu, onde é que estou? Estou aqui, ah ok, para aqui Ok Um ataquezinho Não Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito que a toda noite aqui Não Eu não acredito que consegui apanhar Estou aqui O que é que foi? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Vamos lá. Ainda não. Ainda não. Não fez diferente acentu, é que ele puxava para cá para este lado. . . O que é isso? Não é ruim Jody, se isso não fosse um exercício que você estaria morto até agora Esse exercício não estaria capaz de abrir a sua boca grande Felicidades, James, você conseguiu Bem-vindo ao agente Obrigado senhor Finalmente entramos para a CIA Bem-vindo ao agente Parece que você nos fez, Jody Felicidades Bem-vindo à CIA Maninhos vamos ficar por aqui, espero que vocês vão gostar Cada abraço, até à próxima Aula Tchau 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 Tchau